Agora como é que eu vou carregar uma carga aqui de 10 mil reais e gastar 7 mil de óleo? Em vez de você ganhar, você paga pra trabalhar. Aí você tira o frete, aí você tira o diesel, tira pedágio, aí não sobra nada, né? Eu mesmo tô desempregado por causa do caminhão porque não tem condição de rodar.